Tá entrando agora no programa mais opção de você levar um celular legal com preço muito, muito, muito bom. Elocel, ai, chutei uma pequena coisa ali atrás, nada de importante. Gente, olha que preço que elas estão fazendo. Elane, me ajuda aqui. Esses dois aparelhos aqui, só o aparelho, tá? O Ericsson 388VI ou o Nokia 2160. Só o aparelho vai custar R$ 499. Agora vem cá, vai. É premier, vamos fazer duas vezes, vai? Duas vezes? É, eu passo, vai. Duas vezes! Agora, esses dois com linha, gente, olha que maravilha, hein? Você leva dois aparelhos com linha de São Paulo, saindo! R$ 800,00? Exatamente. E dá? Mas dá fazer também duas vezes? Posso, vai. Ai, Elane, que amor! Eu passo, eu passo. Eu amo essa mulher, gente. Gente, aparelho com linha. R$ 800,00 em duas vezes esses aparelhos, pelo amor de Deus. Se você quiser o Startup com linha, o 6.000, você pode levar também R$ 999,00. Ah, eu vou fazer tudo em duas vezes agora, né, Elane? Tá bom, já começou, já embala e vai embora. Ai, que maravilha, assim que eu gosto, gente. R$ 999,00 em duas vezes com linha. Olha, eles têm todos os aparelhos, todos os acessórios, né, Elane? Todos, todos. A linha Nokia, a Ericsson e Motorola. Credenciada Telesp Online. E tia, 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 tia. Ah, tudo aquilo que a gente gosta, precisa, adora e sai feliz da vida. Então, vem. Você já viu que a Elane tem um coração molengo, cheia de amor pra bar. Dá uma choradinha que vai sair daqui morrendo de felicidade. Rua Arthur de Azevedo, 2110, em Pinheiros, telefone 813-666, de segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado, das 9h às 16h. Hello? Hello, não. Hello, céu. Hello, não importa. Vem. Dá uma choradinha, Elane. Você quase que me emocionou. Não, eu acho que você me emocionou. Jura? Tade. Você ficou emocionado? Quase. Tô me comprado.